Leva os seus amigos Os meus vão lá estar Bora à discoteca No meio do mar Vem curtir o som Evita bombar O mar está em festa Vem festejar Eu quero ver as barbatanas a banar E quero ouvir aí toda a malta a gritar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah A banda do mar hoje vai tocar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah De braços no ar todos a dançar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Toda a malta junta vai cuidar do mar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Esta onda boa ninguém vai parar Oh, oh, oh Música à maneira Anda pelo ar Vem daí comigo Não podes faltar É nossa missão Mudar-nos no mar É sempre uma festa Como brincar Música à noite Eu quero ver as barbatanas a banar E quero ouvir aí toda a malta a gritar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah É banda do mar hoje vai tocar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah De braços no ar todos a dançar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Toda a malta junta vai cuidar do mar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah E essa onda boa ninguém vai parar Música à noite Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah É banda do mar hoje vai tocar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah De braços no ar todos a dançar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Toda a malta junta vai cuidar do mar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah E essa onda boa ninguém vai parar Música Música Yeah Música